A Pita Comboio Perto de Coimbra A Pita Comboio Que coisa tão linda A Pita Comboio Perto de Coimbra A Pita Comboio Lá vai apitar A Pita Comboio À beira do mar À beira do mar Mesmo à beirinha A Pita Comboio No centro da linha À beira do mar Debaixo do chão A Pita Comboio Lá na estação À beira do mar Debaixo do chão A Pita Comboio Lá na estação A Pita Comboio Lá vai apitar A Pita Comboio À beira do mar À beira do mar Mesmo à beirinha A Pita Comboio No centro da linha A Pita Comboio A Pita Comboio Sobre o rio Torto A Pita Comboio Vão chegar ao porto A Pita Comboio Sobre o rio Torto A Pita Comboio Vão chegar ao porto A Pita Comboio Lá vai apitar A Pita Comboio À beira do mar À beira do mar Mesmo à beirinha A Pita Comboio No centro da linha A Pita Comboio Logo de manhã A Pita Comboio A Pita Comboio Lá vai apitar A Pita Comboio À beira do mar À beira do mar À beira do mar Mesmo à beirinha A Pita Comboio No centro da linha A Pita Comboio Lá vai apitar A Pita Comboio À beira do mar À beira do mar A Pita Comboio A Pita Comboio